Fala pessoal, tudo bom galera? Pessoal, o vídeo de hoje aí eu vou mostrar dois animais Dois piatran puro Um produção minha aqui da granja É um piatran puro Vou disponibilizar aí lá a venda Vou falar porquê no grande vídeo, vou explicar porquê E o outro é o piatran peó semi-portado Que eu fiz a caçação Vou mostrar pra vocês como é que tá a recuperação dele Como é que tá o reprodutor O pessoal que acompanha o vídeo O nosso trabalho Há mais tempo Tá entendendo que eu tô falando Do animal, qual é o animal que eu tô falando Mas pra quem tá chegando agora eu vou explicar direitinho Durante o vídeo lá Eu fiz a aquisição e ele veio com uns problemas Eu tive que fazer a caçação Piedran puro Vou mostrar pra vocês como é que tá a recuperação dele E vou mostrar hoje também o piatran peó Produção nossa aqui Animal aí fechando seis meses Vou disponibilizar a venda aí Vou explicar o que aconteceu e tal Era um cliente, eu vou explicar direitinho durante o vídeo Vou soltar um animal agora aí pra vocês verem Só ele aqui no corredor Pra gente filmar e nós vamos bater um papo Mostrar pra vocês aí como é que É a qualidade do animal E falar um pouco sobre o animal Beleza? E depois eu vou mostrar o reprodutor Como é que tá a recuperação dele E como é que ele tá lá depois da caçação O semi-importado O piatran peó Beleza? Você vai ver o animal Um animal belíssimo Infelizmente teve que problema de fazer a caçação Mas em vídeo a gente explica melhor Beleza? Vamos lá Tá aí turma Esse é o reprodutor O piatran puro Fechando aí quase seis meses aí Beleza? Ele deve estar em torno aí de uns 100 quilos Mais ou menos 110 quilos A gente baseia isso aí O piatran peó Olha a qualidade desse animal Olha a carcaça Isso aqui pessoal Foi Vou explicar um pouco sobre esse animal Foi um cliente Que me fez essa reserva Desse animal Me pagou 50% do animal E ele criou o animal por cinco meses Quando chegou na época de tirar Ele teve um imprevisto lá Particular dele E ele não conseguiu Vim retirar o animal Porque agora no momento Não tinha como ele Estava vindo retirar o animal E ele já fez o pagamento de 50% E falou que deixasse Uma próxima aí Marcar Nós iríamos marcar mais pra frente Vim separar outro animal pra ele E já deixava reservado É Outro animal Que agora não dá pra retirar E pediu pra me disponibilizar o animal Pra outro cliente Pra outro amigo aí Que quiser fazer aquisição Então hoje eu vou mostrar esse animal Pra vocês que estão vendo a qualidade aí Pela que nem Quem diga a gente aqui Nem pra fazer chá Top Animal diferente Muito, muito bom Pia trampuro Topado O valor do animal, pessoal Ele tá fechando seis meses aí Faz seis meses Beleza? Hoje a gente viu O fone de brilho do animal Disse que é R$2,500 Pia trampuro Se você tem ideia Um animal desse Se você for ocupar na granja Pra quem Quem tá no negócio Sabe o valor do animal Hoje o pia trampuro Na granja Se você for ocupando É registrado Ele tá em torno de R$7,000 Registrado Aqui a gente não fornece registro Nem faz entrega Quem é que faz aquisição Vem retirar o animal Aqui na granja Aqui na nossa Na nossa granja Aqui Quando fica na Na Bahia Cidade de Pernambucariana Mas a estrutura do animal aí O pia trampuro Pai e mãe Registrados Viu? Agora pergunta direto Nem se fornece registro Seus animais não Animais que nós Produzimos aqui A gente só Filho de pai e mãe Registrados Porém Filhos a gente Não fornece registro Beleza? Isso aqui Se vier aos pais Vem mãe Vem tudo aqui Os animais Mas A gente não fornece registro De animais assim Mas o animal Fala por si só A qualidade do animal Ó Se é um pia trampuro Como eu falei Pai e mãe Registrado E o cliente Ele teve um imprevisto Lá como eu falei Particular dele E pediu Para me disponibilizar o animal Como eu falei com ele Que eu não posso ficar com o animal Né? Chega o animal nesse poste Aqui O cliente tem que retirar A gente precisa também Fazer manejo de baia Que tá numa baia Que a gente já precisa Reutilizar para outros Outras reservas De outros amigos Outros clientes Né? E aí ele vem Retirar o animal Mas como ele não pôde vir Eu vou disponibilizar Esse pia trampuro Para outro cliente O valor Como eu falei 2,5 é um animal desse Beleza galera 2,500 Quem tiver interesse Entre em contato comigo Meu contato Na tela de vídeo Entre em contato Quem tiver condição De retirar Aqui na granja Beleza? A gente não faz entrega O animal aí Muito, muito bom Não tem nem falar Só mostrar o animal aí O pessoal já tá vendo Que é um animal diferente Né? Pia trampuro É lindo ele Viu? Aqui galera Faz mais uns 30 dias aí Em 30, 60 dias aí Já pode utilizar ele Para protetor Para fazer monto Né? O rapaz O rapaz Queria Mais ou menos Essa idade Já queria Chegar Fazer o manejo E adaptação Nele Para depois Começar a trabalhar É isso aí Aí se pensa aí Ó O animal belo É o Pietré Né gente? Acho que é o Nozenete O mais bonito Que tem A questão de carcaça E pelagem São bonitos Tá aí galera Um animal Muito, muito bom Esse é um animal Vou disponibilizar Ele tá fechando Quase 6 meses Tem que ir Na data dele ali Certinha Viu? Mas o animal Belíssimo Quem tiver que fazer A aquisição Aqui contato conosco Né rapaz Os animais aqui São todos doces Bem doces mesmo Ó Muito bom Vou ter pra caminhar um pouquinho Bora Tá pesando aí Os seus 110 quilos Mais ou menos O baseio Isso Outra coisa Pessoal Quem fazer a aquisição Só perguntar Negócio De alimentação E tal Normalmente A gente tem que A adquirir um recrutor Dessa aqui A gente mantém A ração O crescimento Até ele fechar Uns 7 meses Né? Aí você começa a controlar A comida dele Que a gente usa Aí agora Não vai usar Vibra Na ração Né? Pra manter o escório Do animal É Pelo ganhado Peso Né? 5, 7, 8 meses O animal já Começa a trabalhar Fazendo monta Aí você já muda A alimentação Mas aí é topo O pié Trampouro Então agora Galera O que fazer Reserva A gente separa Animais Desse porte Aí Só pega Mais Mais adulto Tipo 5 meses A gente separa Beleza? Mas como a gente Fala Eu pego 50% Do valor Do animal Né? 50% Pra gente Fazer a reserva Pra não ter Dois de cabeça Né? Tem que fazer isso O amigo Eu tenho Um previsto Porém Ele não Quis o dia de volta Não tem como Né? Porque é combinado Não é caro Né? Então Ficou pra próxima Reserva Aí a gente Tá disponibilizando Outro animal Pra ele Preparando outro animal E esse aqui Eu vou estar Repassando pra algum cliente Aí Eu queria mostrar O animal Animal Eu queria mostrar A gente tá embarcando Pela beleza do animal Mas a gente mostra Aí O cliente Vamos retirar O cliente Vamos retirar A gente mostra Direitinho Tente em contato Conosso Que tiver interesse Eu vou mostrar Vou mostrar pra vocês O Fiatran semi-portado Que isso é castração Beleza? Vamos lá pro Reprodutor Vê como é que tá Recuperação Como é que tá Recuperação Dele serve Deixa os comentários Galera O que você achou Do seu reprodutor Viu? Tá aí Turma Reprodutor Pietran semi-importado Semi-alemão Esse Fui castrado Eu castrei ele Tá aí Tá adiando É show totalmente ainda Né Maior pra você ver A qualidade de carcaço Desse animal Ó Fez pena Castrou animal Desse né Galera fala Ele aí Por que você castrou Mas se não serve Pra reprodução Só Só enfeite Não adianta Né Tá com a minha ração Terminação Aí Tá na fase De engorda Já Ele tá recuperando Aí Logo logo Ele Tá bem recuperado Né Ele já tá hoje Aí mais ou menos Eita Tô baseando Nelo aí Umas Treze Quatorze Arroba já Né Pra experiência Que a gente tem Aí De animal Mas Eu vou deixar Ele bem enxergar Bastante aí Quando tiver bem Gordo Eu vou mostrar pra vocês Agora Carne Quem tem Ele Pernil Ó Pernil Animal bem definido Bastante Carcaça Aí O animal Tem Só Não disponibilizei Leitão Pra ninguém Filho De ser Produtor Até porque Ele não Tive produção Pra me vender Pra fora Dele Não Eu consegui Tirar o Semi Expliquei Num vídeo Aí Terminei Uma matriz Mas Foi pouco Aproveitamento Aí Eu nem Disponibilizei Leitão Nenhum Dele Não Coloquei Pra engorda Os filhos Dele Pra não Ter Problema Com Cliente De aquisição De algum Animal Pode ter O mesmo Problema O Gleg Tá chegando Agora Quer saber Qual Problema Que o Animal Teve Ele Tinha Um Órgo Curto Ele subia Na matriz E não Conseguia Introduzir E isso Aí Dificultava Como é Que o Animal A gente Usa Manda Natural E a Gente Não Consegue Fazer Manda Natural Então Eu não Tinha Por que Eu Ficar Com Esse Animal Aí Eu Fiz A Castração A Empresa Que Eu Fiz A Aquisição Dele Fez Uma Reposição Viu Do Animal Que Reposição Muito Boa Sinal Né E Ele Fiz A Castração Tá Na Fase De Recuperação Tá Bem Né Tá Quais São Aí Pendeu Mais Pouco Dia Tá Tua São Zinho E Ele Já Tava Ganhando Piso Já Né Pra Vocês Terem Ideia Só Terem Uma Ideia Terem Uma Ideia Da Anca Do Animal É Um Cavalo É Diferente Esse Reprodutor Uma Pena Que Eu Não Consegui Reproduzir Nele Tinha Um Projeto Com Esse Reprodutor Mas Breve Nós Vamos Mostrar Mais Coisas Melhores Ainda Fem Deus Chegou Outro Reprodutor Pra Mim Como Vocês Viram O Pietran P.O Chegou Essa Semana Passada Aí Vocês Viram Animal Diferenciado Também Outro Pietran Nós Produzir Os Pintadinhos Os Leitão Nossos Clientes Tem Bastante Comenda Graças A Deus Pessoal Queria Mostrar Aqui Pra Deixar Mostrar Natural Como É A Granja Mostrar Pra Galera Tudo Certinho Aqui O Trabalho Que A Fazendo Tal Que Vem Dando Certo Que Dá Errado Pra Deixar Bem Claro Pra Galera Esse Aqui É O Pietran Que Eu Fiz A Crição Né Falei Muito Desse Reprodutor A galera Que Acompanha O Trabalho Meu E Tá Por Dentro Aí É Mas Assim Isso Acontece Né O Animal Tá Aí Tá Castrado Tá Em Recuperação Agora Só A gente Ajeitar Aí Pra Engordar Ele Né Botar Carne Né Nessa Carcaça Aí Agora Galera Perguntar Também Pessoal Qual A Medicação Que Eu Busco Para A Castração Eu Uso Aqui É Um Antibiótico Antifamatório Anestesia Né Amarra Também A Linha Cat Cut Pra Fazer Amarração Da Veia Né Pra Ter Risco De Sagramento Uma Vida K Né Uma Novinha K Esse Medicamento Aí Geralmente A Gente Faz Eu Faço Eu Faço Né É A Tipo Antibiótico Amatório Já Faço Um Dias Da Castração Eu Uso Dessa Forma Beleza E Vendendo Resultado Graças a Deus Animal Você Faz A Castração Não Sente Né Não Sente Tanto Tanto O Animal Tem Pouco Digo Que Fiz A Castração Já Ganhou Começa Ganhar Peso E Ele Não Sentiu Castração Aí É O Vídeo Já Pra Galera Aí Deixa Nos Comentário Tá Achando Aí Né Amor Aqui Quem for Fizer Aquisição Desse animal Pra Carne Vai Tá Carne Que vai levar Uma montanha Só de carne Ó Animal Belo Muito bonito Animal Animal Diferente Poucas Criação Pra ter Animal Nesse Porte Né Top Top É Isso Aí Galera Então É Isso Aí Turma Hoje Foi O Vídeo De Hoje Mostrando Um Leitão Disponível Né Um Barrão Zinho Pra Galera Aí O Barrão Né Produção De Genética E Mostrei O Reprodutor Também Que Inscreva Nosso Canal Compartilha Deixa No Like Aí Fortalecer Nosso Trabalho Beleza Deixa Nos comentários Também O que você achou Dos animais Aí É Da Questão Da Como é que Tá O animal Aí Tá Bonito Deixa Nos comentários Galera Então Valeu Tamo Juntos Fica Todos Com Deus Valeu Galera